Que o café é um produto muito apreciado no Brasil e principalmente em Minas Gerais, isso todo mundo já sabe. Mas para se ter um produto de qualidade na mesa das pessoas, é necessário que fatores externos, por exemplo, as chuvas e o calor do início do ano, colaborem para a qualidade dos grãos. A expectativa é de que haja uma quebra futura na safra de 2020. Com esse percentual abaixo que choveu, a gente pode chegar no período da coleta e ser constatado que a gente não teve esse enchimento dos grãos perfeitos, onde a gente vai perder no peso, a gente perde no peso, na quantidade de café a ser produzida e perde também na qualidade com questão da peneira. Porque um café hoje valorizado, considerado um café fino, ele também é classificado por peneira, onde a fava do café tem que ser graúdo para você tirar o maior aproveitamento para a exportação. Nas fases de produção do café estão a limpeza que separa os frutos das impurezas traseiras do campo, o processamento por via seca, úmida e semiúmida, a lavagem e a separação entre frutos com diferentes pontos de maturação, a secagem e o armazenamento. E por fim, o beneficiamento feito pela cooperativa. A última transformação dos grãos de café em beneficiados e verdes que agrega valor do produto. Todo café para ser exportado tem que ser re-beneficiado, tem que ser separado por peneiras. Com essa separação você agrega valor nesses cafés. As peneiras mais graúdas é onde você tem um valor mais agregado. E com isso você vai poder pagar um preço melhor, um preço mais agregado, agregar um pouco de valor no café do cooperado, que é vendido pela bolsa, mas com todo esse processo de exportação, onde a cooperativa vai ganhar um spread a mais, ela vai estar também repassando para os cooperados. É, sem dúvida, hoje nós já estamos preparados para condicionar o café na qualidade necessária para a exportação. Com o crescimento, acredito que é de interesse nosso vir a exportar. Haja sol, haja chuva, o café é sempre o queridinho dos brasileiros. Mesmo com a futura quebra da safra do próximo ano, segundo pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Café, a ABIC, o consumo em todo o país cresceu 3,5%. Campo Gerais atualmente tem números surpreendentes. Um município com cada vez mais notoriedade nacional. O Gerais afigura como o segundo maior produtor de café do Brasil, certo? E nós não podemos tirar isso do pensamento. Temos que estar preparados, porque a cada ano que se passa, a produção aumenta. E Campo Gerais tornou-se um município muito próspero na produção do café. No ano passado, foi feito um levantamento pela Imater. O município, há anos anteriores, ele teria 17 mil hectares de café. Após esse levantamento da Conab, passou para 25 mil hectares. Foi um crescimento muito grande. Foi um crescimento que bota hoje Campo Gerais como o segundo maior produtor de café do Brasil.